Música Você sabia que Israel tem mais cursos universitários do que qualquer outro país? A maioria dos estudantes israelenses tem mais de 21 anos de idade, quando eles começam seus estudos após o serviço militar obrigatório de 3 anos para homens e 2 anos para as mulheres. Até o início dos anos 60, os estudantes procuravam o ensino superior para adquirir conhecimento, mas nos últimos anos a procura tem sido mais voltada para a construção da carreira. Atualmente, mais da metade dos israelenses da faixa etária dos 20 aos 24 estão matriculados em uma das instituições de ensino superior do país. O Ternyon é o Instituto de Tecnologia de Israel e Centro de Pesquisas em Ciência e Engenharia para o Avanço Industrial do país. Criado em 1924 em Haifa, formou uma grande parte dos engenheiros, arquitetos e planejadores urbanos do país. Nos últimos anos, as faculdades de Medicina e Ciências da Vida foram adicionadas à grade curricular do Instituto. Entre no nosso site, aqui embaixo, clique em Estude em Israel e leia mais sobre as universidades e centros de pesquisas de Israel. Na próxima semana, vou contar sobre outras universidades e centros de pesquisas de Israel. Até lá! Tchau!